E galera seguinte, sejam muito bem-vindos ao meu novo estúdio. Entrando no estúdio, já temos o quê? Um fliperama. O que é isso? É tipo um painel de botões de bunker, tá ligado? Quando dá ruim sem cortar um fio, nunca corta em um vermelho, ou azul ou verde, mas vai na sorte. E aí, do nadão, ele tum! Tem um bunker na parada, tipo, meu irmão, é isso. Um fliperama com dois painéis, uma tela, dois painéis de botões. Não era pra ser só um setup? Já começou, ó. Já começou, já. Fliperama, isso aqui é um gabinete que foi feito sob medida pra caber perfeitamente aqui. Eu confesso que eu não pretendo... Eu vou só agora aqui, na boa, vou só aqui, antes de começar a me escrachar esse vídeo, esse setup. Repara no microfone dele, tá? De quem entende, profissa, maneiro. Tudo que ele tem é maneiro, tudo que ele tem é profissa, tudo que ele tem, quem entende também é maneiro, também é sinistro. Ó, salpiquei no ar pra vocês. Vou deixar, vou só deixar, beleza? Vou só deixar, de bobeira, tá? Tranquilo. Bora lá. Tendia deixar essa imagem aqui pra esse vídeo. Era pra minha filha pintar um quadro que iria virar a arte do fliperama. Sua filha? Ele falou filha? Isso aí foi pra filha dele? Ou ela que pintou isso? Se ela pintou isso, ela é uma artista. Se foi pra ela, ele quis, no mínimo, desmaiar a criança. É a criança? Não sei quantos anos tem. Era pra minha filha pintar um quadro que iria virar a arte do fliperama. Não rolou, então eu improvisei com um pôster antigo, a arte ali. Mas, deu certo. Ah, tá. Ele pediu pra filha dele pintar um quadro, não deu certo. Ele foi e botou uns zumbis, uns vivos mortos, uns difuntos andando. Tudo certo, né? Mas, não é, vamos julgar não, cada um com seu caracal. Eu coloquei nesse gabinete aqui, de fliperama, um monitor da LG, que é um modelo dual-up. Então, isso aqui é como se fosse em duas telas, 1080p, uma em cima da outra. 1080p, gente, é aquela que, quando você gira um pouquinho pra lá e quem direita as 500, que é de quem sai, logo depois do negócio, quando você compra coisa, encaixa o USB novo do HDMI, ela fica lisa. Mas dá pra você, além de conectar dois HDMI's nesse monitor, conectar um só e usar ele no modo vertical, que é o que eu tenho feito com vários jogos. São dois monitores, assim. Aí ele virou assim? Foi isso que ele fez? Tipo, são dois assim. Aí ele... Não dá, não dá certo. Não, foi isso não que ele fez, não foi isso não. Tô um pouco confusa. Mas, sei lá. São dois assim. Por enquanto, esse fliperama tá com dois controles da 8BitDo, mas, além desses dois controles, eu pretendo, eventualmente, pedir pro Ed, que fez o meu controle arcade, fazer um controle arcade sob medida pra esse espaço aqui. E aqui dentro desse gabinete, tem um Mr. FPGA pra rodar os games de fliperama. Por aqui, a gente tem também, ó, alguns equipamentos. Tá uma baguncinha, não tem problema. Mas isso aqui é coisa que não aparece em um vídeo. Uma coisa que eu identifico, né? Uma coisa que eu me identifico nesse setup foi o Veja, que ele mostrou ali, um limpa-vidros, um paninho, uma flanelinha, né? Uma coisa assim que, realmente, que, né, de resto, não... Tô mostrando pra vocês agora só pra vocês saberem o que fica aqui dentro. Fica minha câmera dos vídeos de documentário, fica teleprompter e por aí vai. Daí, seguindo por aqui, a gente tem essa parede azul escuro aqui, né? Azul marinho. Que cor que é? Azul! Azul, beleza. Obrigado. É que eu não vejo cor direito, então, diferenciar certas tonalidades é difícil pra mim. Chama Hamilton Blue. Hamilton Blue é o nome da cor. Se eu for gravar um vídeo pra falar de como funciona o YouTube, alguma coisa assim, esse aqui é um ambiente bem legal, fica um fundo bacana. Fora que isso aqui é o background também da minha facecam. Depois eu vou explicar o setup completo. E primeiro eu quero mostrar a parte visual. E antes de eu entrar, tem algumas coisas que estão em gavetas. Por exemplo, se eu vier pra cá, alguns jogos de Nintendo, né? Super Nintendo, Nintendo 64, eles estão aqui. Caraca, ele tem os originais. São jogos um pouquinho mais complicados de expor. Eu coloquei por aqui também, eu acho que tá nessa gaveta aqui, vamos ver. Não, não é essa aqui. Então é essa aqui. Jogo de Game Boy, PSP e tal. Mas a maioria dos games, os jogos que ficam legais quando expostos, eles estão aqui nesse armário, nesses nichos. Posso mostrar? Assim? Uh! Pode, por favor. Por que que não... Bem bonito, né? Ficou bem legal esse espaço aqui. E a gente tentou distribuir. E a nossa arquiteta nos ajudou bastante a conseguir distribuir os games e action figures por aqui. A Márcia, ela foi fantástica. Mas ela nos ajudou então a fazer a distribuição e o que eu quis fazer foi deixar os games de uma maneira que eles funcionam de cenário e que eles estejam acessíveis pra eu poder jogar. Interessante. Porque jogo é pra jogar, não é pra ficar só em exposição, né? Então aqui a gente fez um trecho meio que de Nintendo, então... Isso é um desafio meu pra mim também, lá na obra. God of War e Dark Souls, que não necessariamente são de Nintendo. God of War e Dark Souls, que não necessariamente são de Nintendo. Ah, você vai mostrar... Ó, o que que ele tem aqui? Rayman, adoro. Zelda, maneiro. Donkey Kong, é um clássico. Muito bom. Pô, Super Mario. Maravilhoso. Acho que só é isso que eu jogava. Tem um... Banjo. Acho que isso eu também jogava. Ai, amava. God of War e Dark Souls, que não necessariamente são de Nintendo. Ah, nem tinha mostrado aqui. O que que você tava mostrando? Eu tava mostrando os jogos. Ah, tá. Você tava falando de jogos, eu tô mostrando os jogos. Obrigado, eu achei que ela tava filmando aqui. Eu não tenho muito action... Aliás, eu não tenho nenhum action figure grande de Nintendo. Então de action figure tá meio baguncinha. Mas assim, de tema, a gente tem Nintendo aqui. Então eu coloquei games de Nintendo 64. Lá atrás tem jogos de Super Nintendo e Nintendinho. Aí tem meu capacete por aqui. Daí a gente tem, ó, DS, 3DS, GameCube, Wii, Wii U. Aliás, o Wii tá aqui atrás. E daí isso aqui é algo que eu queria mencionar. Eu quis fazer dois níveis aqui. Isso foi algo que eu vi num canal chamado Stop Skeletons from Fighting. Que é um canal espetacular aqui no YouTube. O apresentador do programa, ele no cenário dele, faz os games estarem em dois níveis diferentes. Então, no fim das contas, eu pedi pro marceneiro, pro Bill Worker. Eu não sei traduzir Bill Worker, mas enfim, eu pedi pro André que cuidou da construção aqui de metais e marcenaria, fazer um segundo nível pra eu conseguir elevar os games. Por exemplo, aqui com Play 1 e Play 2, é tranquilo. Eu nem coloquei a elevação. Dá pra lidar. Mas quando a gente tá falando de games de uma única plataforma, por exemplo, aqui Playstation 3, não tava muito fácil, confortável, prático de mexer nos games que estavam lá atrás. Daí a gente fazendo essa elevação, o sistema funcionou direitinho. E daí de Playstation eu coloquei Play 3... Não, mas na verdade fica fácil de você ver, não fica fácil de você pegar, né? Vocês não concordam? Que ele conseguiu uma maneira, achei super inteligente, aliás, também vou anotar essa dica, de botar os de trás mais altos, né? Pra poder ver. Mas pra pegar, de qualquer jeito, você tem que fazer uma manobra ali, né? Porque ele tem que sair dali, passar por cima dos da frente, dar a volta e sair. Né? Fácil não é. Mas ficou bonito. Caraca, essa parada é comum, né? Que vocês viram? A gente tem aqui Playstation 1 e Playstation 2, e mais pra cima Playstation 5 e Playstation 4. E obviamente eu fui distribuindo o Etting Figures, e eles vão alternar, com o passar do tempo, eu devo dar uma mudada. Caraca, essa parada é comum, né? Os Etting Figures que estão sendo mostrados, mas por enquanto eu coloquei uns que representam bem as coisas que eu gosto, que eu considero especiais e tal. E daí pra cá, acho que você vai ter que inverter. Aí beleza. Pra cá tem a parte de Xbox. Xbox, como é um console um pouco mais recente, eu não tenho tantos jogos assim, e ao mesmo tempo a gente tem as plataformas da Sega, que são mais antigas e não tem novas, igual que eu fiz Xbox, mas tem Sega também, e algumas outras coisas. Então aqui em cima, Xbox clássico. Meu escritório é pra fazer as lives, né? Que a gente vai fazer, quando a casa ficar pronta, daqui a dois anos e meio, as lives. Jogar também, então vai ter elementos de videogame, mas eu quero fazer live sobre todos os assuntos, reacts, acompanhar conteúdos com vocês, vídeos novos, vídeos velhos, falar, sei lá, de todos os assuntos que me cercam, né? Maternidade, estilo de vida, esporte, família, viagem, entrevistar pessoas, que eu tô morrendo de saudade de fazer isso, ter um programinha meu, assim, a minha cara, com essa vibe de brincadeiras e bate-papo. Então tudo isso vai acontecer naquele lugar lá que tá ficando pronto, né? Tá ficando. Mas pra isso, tô anotando essas dicas, porque é interessante ter elementos assim também, mas o meu desafio é que, como eu vou falar também sobre esses outros assuntos, eu preciso botar, ter espaço pra botar também as outras coisas, entendeu? Eu tenho usado este soundbar aqui, da Sound Blaster, que é o modelo Katana V2. Esse modelo aqui não chegou no Brasil ainda no momento de gravação desse vídeo, mas tem um modelo parecido, que é o que você vai conferir na lista. Deem uma conferida. Pera, 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 com essa humilhação aqui, vamos humilhar devagar. Vamos humilhar na velocidade normal, pra doer mais, pra gente aprender a lição. Que que é isso aqui já? Que que é isso? É um negocinho do mouse que eu até não tenho. A Lá está fazendo muito barulho eu fazer assim toda hora pra vocês? Não. Eu até nem tenho isso, não comprei. Talvez eu siga o exemplo do Coringa e faça um personalizado. Fernando Gentil, Fernando Gentil, FD, tá? Sabe se nada der certo. Eu vou tentar ser coach, depois se nada der certo eu vou tentar sonoplastia. Tá, então, mesa digitalizadora. Vamos ver o que ele usa. O que eu uso quando eu tô fazendo thumbnail? Quase. Ah, gente, pra fazer thumbnail. Caraca, se faz nesse negócio a thumb do canal do YouTube? Nossa, que trabalhoso, coitado das pessoas que fazem thumb. Eu achei que era uma coisa mais, tipo, sei lá. É, paint. Não, no paint não, que faz. Fazer todas as thumbnails do canal eu mesmo faço. E normalmente eu uso a mesa digitalizadora pra facilitar o meu trabalho. Essa mesa digitalizadora e também o meu teclado, eles ficam ligados aqui nesse hub do meu mousepad. E uma coisa importante sobre o meu setup. Tudo do meu setup que tiver disponível no Kabum, vocês podem conferir pra comprar usando... Ó, eu tô vendo que ele dá várias indicações de onde ele comprou as coisas. Galera, eu comprei o meu na Telnet. É uma loja aqui na Barra da Tijuca, no Infobarra, na Avenida das Américas. Muito legal, você diz o que você quer, o que você precisa, pra que que você vai fazer o seu vídeo, pra onde você vai usar, que tipo de trabalho você vai fazer no seu setup. E eles montam tudo. Vocês, não sei se deu a perceber, vou falar agora a verdade. Eu sou leiga nessa parada. Eu tô começando agora, tá? Ah, não imaginei, eu sei. Eu sei que dá pra disfarçar um pouco. Mas eu sou leiga que eu posso fazer. Não vou ficar mentindo também, que eu sou gentil e transparente, entendeu? Então, lá na Telnet eu cheguei e falei, ó, eu quero fazer isso, isso, isso. Assim, assim, assado, nesse espaço que eu tenho. Dessa maneira, com essa frequência, vou precisar pra isso e pra essa finalidade. Bum! Montaram, mudaram as coisas, adaptaram pro que eu precisava. Vai, tirava daqui, bota dali e tal. E aí, chegamos nessa configuração. O pessoal me atendeu super bem. Eu falei que eu ia divulgar a Telnet. Tô divulgando porque eu gostei muito, tô muito satisfeita, viu? Então, ó, parabéns pelo trabalho de vocês. Merecem muito essa divulgação. E, gente, homores que estão por aqui, por perto, e ou queiram ligar lá, tirar dúvida, enfim, encomendar alguma coisa, é só entrar em contato. Telnet, no Shopping Infobarra, aqui na Barra da Tijuca. Marcas que fabricam mousepads parecidos. Esse tem até RGB, eu não ligo demais. Mas era o mousepad que tinha disponível pra eu comprar e foi uma boa compra. Porque daí eu economizo um pouquinho na hora de passar cabo e ficar mais prático também, entendeu? Desconectar e reconectar equipamentos que ficam aqui na mesa. Ah, mas a luzinha é igual com o LED. Ah, é? Tem luz LED aqui, galera. Você não liga, mas eu ligo. Deixa eu mencionar. Temos luz LED por aqui. Para tudo. Gente, ele... Vocês viram o que aconteceu? Meu irmão, ele apertou um botão. Sérgio, acendeu a parede dele com um rasgo do gesso dentro, com RGB. Ainda tem um monitor na parede. Que dá uma ambientação... Uma ambientação, meu amor. Uma ambientação. Isso transforma o setup num foguete da NASA. Supra sumo espacial do atmosférico terrestre. Que que é isso? Uma ambientação. Uma ambientação que eu tô dando aqui, o ar-condicionado ligado aqui com Wi-Fi, segurança na porta, que não perde a minha mãe, meu amor. Isso aí é o... O que que é isso? Se é um call de mãe, se é um aconchego, se é uma mantinha quente num dia frio, se é um chocolate quente, se é um cafezinho passado. Sabe? Ó, tá até faltando bancada. Tá pequena essa bancada. Eu não quero mais nada, sabe? Eu tô muito chocada. Bem bacana. A gente pode mudar... Ele é modesto, né? A gente pode colocar vários tons aqui também de branco. Tô terrepiado. Brancos mais brancos, mais amarelados. E aqui dá pra mexer na... No chão também. Pronto. É, e dá pra mexer na intensidade também. Tem no chão a luz. A ideia ali é ficar uma arte no fliperama bacana, transparente o suficiente pra transmitir o LED, mas sem vazar a luz que nem no momento está vazando o povo. A ideia é você ser o presidente dos setups do global do mundo ali no TDA. Mas... O que é isso? Tem um monitor ali pra ele ficar vendo. Mas claro, assim, vamos deixar com a luz ativada agora. Esse LED é um LED específico pra gravação de vídeo. E também pra tirar foto, pra ele não dar flickering. Graças a Deus. Então eu espero que nessa filmagem não dê flickering. Gente, para a obra. Manda para a obra. Que às vezes dá nas luzes, nas filmagens. Alguém, por favor, pode ligar pra obra, parar, que vai mudar tudo. Por favor. Eu preciso fazer isso. Eu vou ligar pra minha mãe. Mãe, eu quero mudar tudo. Vai ter que... Olha, eu vou mandar pra minha mãe. Que ela tem que mudar tudo na obra. Que ela que manda na obra, né? Vocês sabem. Vamos lá. Não, vai ter que lidar agora com isso. Agora... E agora eu vou... Agora ele foi. Vai botar aqui no chat. O que eu preciso pedir pra ela. Vai, vai. Bota os nomes complicados. Vai. Vem. Bota aqui. Mãe. Olá. Tudo bem? O que foi? Mais ou menos. Mãe, olha só. Eu tô vendo aqui uns vídeos aqui na internet que eu preciso mudar um pouquinho a obra lá no meu escritório. Dá tempo? Olha só. Você sabe que eu tava pensando nisso? Como é que você vai botar essa bancada tudo lá no seu escritório? Exato. Eu preciso... Por favor, você pede um gesso RBG, um Hipex Quadcast 240 Hz com HDMI 2, que eu preciso disso. E depois eu preciso no chão, um feixe no chão inteiro, no rodapé. Com LED RGB também, por favor. Na hora que eu botar o dedo no negócio, eu tenho que trocar de acordo com a minha digital. Tá? E depois o HDMI, que é o novo, não adianta mais o velho. A gente tem que trocar isso. E os monitores não são dois. Agora são três. Porque eu preciso fazer o curvado dele igual o Coringa Laude. Ah, o Fernando, olha aqui, olha. Entendeu? Eu não tô te entendendo, não. Tá querendo me deixar louca, né? Não, mãe. Calma. Olha só. Tem uma coisa muito importante. Você tá aí de palhaçada comigo? Tem uma coisa muito importante. Porque você lá só tem uma mesa. Que onde é que você vai botar esses equipamentos todos e depois como é que você vai fazer as suas reuniões? Ô, mãe, não tem como ter uma mesa. A gente vai ter que quebrar aquela parede, que é coisa rápida. Quebrar a parede, você sempre falou que é rápido. Quebrar é melhor do que construir. A gente quebra aquela parede, vai acoplar o outro espaço e vai botar duas bancadas com dois gabinetes que eu preciso porque é uma transformer. Então vai acabar com o quarto de hóspedes. Isso. Mas o hóspede, o que é um hóspede? É quem faz de hóspede? Aquela casa pra morar, né? Pra hospedar. Tá bom? Exatamente. Obrigada, mãe. É coisa rápida. É legal. Isso. É coisa rápida. Mais dois meses. Tá bom. Não, esquece tudo. Cancela. Beijo. Tchau. Pelo amor de Deus, esquece. Eu quero não. Vai ficar como tá. Tá? Mês passado eu cantei aniversário lá. Parabéns. Dois anos de obra. Não tem mais dois meses, não. Tá? Gente, vocês mandaram muito porque eu saí falando tudo. E ela ficou puta. Você viu que ela ficou puta? Ela putiça chegou lá. O controle 2 me deu de presente quando eu fazia parte da network. Até o mouse é transformado. Esse aqui é um G900. O mouse é a mãozinha do Transformers, sabe? É um mouse sem fio fantástico. Tá ligado que o gabinete é tipo o tronco? O tronco, né? O tronco dele, né? Do Transformers. Que ele tá assim. O mouse é a mãozinha dele, assim, ó. Tá a mãozinha dele aqui, ó. Assim, ó. A mãozinha dele transforma. Todo colorido, assim. É o mouse. É tipo aqui uma cor, aqui a outra. É a mãozinha dele só do Transformers. Esse modelo saiu de linha, mas o produto é tão bom que ele até hoje funciona perfeito. Pra mim, não houve motivo pra trocar. Hoje em dia, eu acho que o G903 é o modelo mais recente. Ou talvez tenha até algum mais novo. Enfim, esses mouses sem fio da WTEC me agradam bastante. O teclado é um teclado genérico, mecânico, porém genérico. Eu adoro o teclado mecânico, mas no fim das contas... Ah, pausa aqui. Aqui pra Fernanda, ó. Ó pra Fernandinha aqui, ó. Fernandinha Streamer. Quer ver a diferença dos nossos teclados? O deles vocês estão vendo aí. Olha o meu até onde vai. Vou mostrar de cabeça pra baixo, tá? Que não dá pra girar. Olha aqui. Tem números! Ó, ó, ó. Cadê o número dele? Cadê o número dele? Cadê o númerozinho? Cadê, hein? Cadê o 1? Não tô vendo o 4. E o 9? Cadê o 0? Onde foi? Não tem. Tá? O meu tem. Ainda pisca, porque tem RBG. Desculpa aí. Isso é pra quê? Isso eu não entendi. Pra quê que tem essa Soundbar aqui, gente? O que eu comprei numa promoção tem sido o suficiente pras minhas necessidades. Soundbar eu queria mencionar aqui porque eu sempre fui muito cético em relação a Soundbar. Depois que eu comprei um Soundbar pra sala de casa, eu virei fã de Soundbar. Porque é um equipamento de som que ocupa pouco espaço e que gera um som de qualidade e com uma boa percepção espacial, palco sonoro. Não sei se palco sonoro pode falar com Soundbar ou se é... Ele é chique, né? Ele fala umas coisas difíceis, né? Uma projeção espacial num palco sonoro. Palco sonoro, projeção espacial. Ele fala... Agora eu tô entendendo o que ele falou lá do painel do Atari lá, do arcade lá, do videogame, do eletrodoméstico, do eletrograma. Como é que é? Videogame lá, gente? Fliperama! Fliperama. Tem um certo delay. Agora, isso aqui talvez só terça que vem, eu vou entender. O projeção espacial do palco sonoro. Peguei, não. Mas pra essa Soundbar é pra quê, afinal? Que eu não entendi. O som do vídeo que ele tá vendo na Soundbar? Entendi nada. Tá bom, vai. Tá bom, entendi. Só de fone de ouvido, mas se eu tiver usando... Beleza, obrigada, gente. Enfim, o palco sonoro é fantástico. Foi ótimo, muito bom. A questão do projeção espacial fica incrível. Então, comecei a usar Soundbar. No caso do PC, isso aqui me economizou também espaço onde teriam que ficar os alto-falantes, os speakers. E além disso, é bom também, porque como eu tenho gravado os meus vídeos no microfone sem ponto de ouvido, quando eu tô gravando aqui, isso aqui é um microfone dinâmico da Elgato. Tá, ele é XLR. Então, como ele tá direcionado pra mim e ele tenta ignorar tudo que vem em volta dele, como o Soundbar tá diretamente atrás dele, ele consegue negar melhor os sons que vem com o Soundbar do que se eu tivesse usando falantes a 45 graus da onde eu tô. Então, mencionei o microfone, isso aqui é um microfone da Elgato. É um microfone bem acessível de preço, que tem uma qualidade fantástica. Ele custa 5, 6 vezes menos do que o meu microfone antigo e eu tenho usado ele, pra vocês entenderem o nível de qualidade. E ele tá ligado num aparelhinho ali atrás da Elgato também, que é o Wave XLR, que recebe o som do microfone. Ele é bem bacana, porque o Wave XLR faz algo que eu não vejo outras interfaces de áudio fazendo, que basicamente... Que? Pra usar esse microfone aqui, eu preciso de quê? Que eu vi ali, que ele plugou ali na mesa, ali na borda da mesa com esse braço, aí o fio dele vai numa tomada, mas aí eu já tava achando que era uma tomada, eu tava tranquila, porque eu entendo isso, tomada eu sei. Mas aí ele disse que vai nascer Wave, vai numa entrada USB do PC. Mas aqui ele disse que vai nascer mesinha aqui, Sérgio. XLR, que recebe o som... O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Teonet, socorro! O que é isso aqui? Wave XLR. O mic pluga aqui. Isso não precisa, essencialmente. Gente, mas é tudo a capricho. Mas aí de capricho em capricho, é por isso que uns estão onde estão, outros estão onde estão. Entendeu? É isso. Por isso que... Né? Por isso que... Entendeu? Cada um tem um setup aqui, porra. Que dá boa. Que eu vou lá na Teonet e eu sei que eles vão ter tudo lá pra mim, que eu vou falar assim, eu quero. Aí eles vão mudar a nota, o valor, eu falei, não quero. Tá? Vou fazer isso. Eu quero até ver o valor. Quando vem o valor, eu não quero mais. Já acho que é desnecessaríssimo. Do microfone, ele é bem bacana, porque o Wave XLR faz algo que eu não vejo outras interfaces de áudio fazendo, que basicamente ele tem duas linhas pro microfone simultâneas. Uma com ganho mais alto e outra com ganho mais baixo. Então, se eu gritar ao invés do som estourar, ele automaticamente troca a faixa que ele tá utilizando pra utilizar menos ganho pro som não estourar. Então a qualidade de áudio fica bem boa. Vamos lá. De monitores. O que eu tô usando por aqui é um monitor OLED da LG. Eu sou muito fã dos displays de OLED da LG, tanto que frequentemente eu faço publis pra LG. E aí eu resolvi comprar um monitor OLED deles, que é fabuloso, eu tô curtindo muito. E aqui é um outro monitor da LG. Eu confesso que eu nem sei o modelo, mas ele me funciona bem. Ele não é OLED. Os dois são de 27 polegadas e os dois são 1440p. Essa iluminação aqui é da Newer, que é uma marca de baixo custo, mas que tem produtos até de qualidade. Eu gosto, eu uso bastante coisa da Newer, nunca tive problema. E a câmera da Facecam é uma Sony A6600 e a lente eu acabo variando bastante. Essa aqui é uma 28mm até 70mm. Eu costumo deixar no modo 28mm. E aqui eu uso um filtro polarizador que escurece um pouco a imagem e que ajuda a eliminar reflexo. Eu tô gravando esse vídeo de lente, mas quando eu tô de óculos, eu faço o possível pra evitar reflexo no óculos, obviamente. Cadeira é aquele modelo da Logitech, Herman Miller, que é bem bacana. É uma cadeira bem pesada também, bem cara. Mas essa aqui é uma cadeira que é de altíssima qualidade. A gente não rejuvenesce, infelizmente, né? Então tem que cuidar das costas, porque senão dá ruim. Pois é, invista numa boa cadeira, porque coluna não é fácil de comprar. Vale a pena. Pra cá, além da plantinha artificial, a gente tem um fone da Astro, é um A40. Esse modelo é de muitos anos atrás. Ele é branco. Eu não acho que tenha ainda modelo do Astro A40 branco. Talvez apareça de novo, eventualmente. Branco pra mim é furada, gente. E pra quem faz também com maquiagem, também é. Fica sempre encardido, porque você não compra nada branco que encoste no rosto, assim. Suja de maquiagem, protetor solar. Então já fica dito. Um fone top de uma marca focada em música. Não. Mas ele é bom o suficiente pra você curtir. Conseguir curtir música, filme e jogar. Ele é extremamente confortável. Tô achando que ele tá falando tudo assim. Ah, isso aqui é 5, 6 vezes a menos o preço. Isso aqui não é uma marca tão cara. Isso aqui é super acessível. Isso aqui é isso aqui, isso aqui. Juntou tudo isso aqui, amor. É dois rims, mas é dois filhos que paga isso aqui. É dois rims com dois filhos. É o pacote. Eu imagino que o mais acessível dele seja o que é... Essa vida eu não tenho. Entendeu? É o que é? Esse quarto todo aqui de moeda de um real. Célula de 20. Olha como é que faz. Né? Isso é muito relativo. Vou ficar com esse fone 5 horas seguidas sem tem cômodo nenhum e é extremamente durável. Então é o fone que eu recomendo e recomendo basicamente desde que eu criei o canal. Que me acompanha desde 2010, 2011 sabe. Daí por aqui. Eu tenho aqui um controle de Super Nintendo pro Nintendo Switch. Isso aqui é um controle da 8-Bit Dual que é de Nintendo Switch. E aqui tá o meu Switch. Daí pra cá a gente tem o Mr. FPGA que eu uso pra rodar jogos mais antigos. Temos aqui um carregador de controle de Playstation 5 com o controle mais top de Playstation 5 que é o modelo Edge, né? que é o DualSense normal. E aqui a gente tem um carregador de controle de Xbox que tá com o meu controle do Series que é especial do Forza Horizon. E aqui tem um controle branco de Xbox também que é bem bonito. E como eu tenho jogado muito Play 3 eu deixei o meu controle de Playstation 3 por aqui. Esse setup tá todo no Wi-Fi. Ele não é cabeado na internet e tem funcionado tranquilamente. Os consoles mais modernos eles estão aqui embaixo. E isso aqui quando a gente olha é tipo bacana. Aí lá baixou pra fim. Agora vai dar pra ver o caos dos cabos ali atrás. Que estão organizados. Mas é impossível esconder completamente, né? Então a gente tem aqui o meu Xbox Series X o meu Playstation 5 e o meu PC. Ali atrás tem também um no-break em que eu deixo ligados os consoles só pra na hora de atualizar eu não correr o risco de acontecer alguma coisa. Aqui tá, como eu falei pra vocês tudo protegido contra o pico de energia. Só que como esses consoles na hora de atualizar não pode faltar luz eu prefiro deixar no no-break também. Em relação ao meu PC. Esse PC aqui ele tem uma RTX da NVIDIA 4090 de processador ele tá com um Intel i7-12700K Que? Não, pera aí. Agora eu vou... Agora... De processador ele tá com um Intel i7-12700K Que porra é essa, gente? Pelo amor de Deus, cara ele tá de sacanagem comigo ele tá de sacanagem comigo ele tá de sacanagem O que que ele falou, cara? O que que é de vídeo? O que que é de vida? 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 É de vida, é de vida, é de tela? Ai, cara... Olha a outra perguntando se a minha placa é... Quatro... Minha placa é... Quatro mil e noventa Sei lá que placa é Não nem tem placa Minha placa é do carro que você quer? É RZ Bota aí Que placa, cara? Como a Avermídia que eu uso pra capturar gameplay ela consegue fazer a passagem de áudio 5.1 e 7.1 Na hora de eu jogar eu consigo gravar o gameplay e curtir o game com o som Surround Até no Play 3 que é um console já consideravelmente mais antigo eu tô jogando Play 3 Final Fantasy Meu, eu trago a cadeira pra cá fico jogando daqui Esse Soundboard da Sonos é tão bom que eu escuto tipo personagem usando magia dando ataque parece que eles estão tipo fora do quarto A questão espacial desse Soundboard aqui é incrível e ele é 5.1 tá? Compatibilidade, né? Eu não tô colocando subwoofer nele mas ele é compatível com 5.1 Tem um subwoofer aqui, entretanto o do Sound Blaster do Katana V2 que é o Soundboard que eu tô usando no computador Esse subwoofer é bem bacana Precisa ter subwoofer? Bem potente Eu costumo deixar o áudio dele no máximo E além disso eu esqueci de mencionar eu uso um pedal aqui também Esse aí é um pedal da Elgato Ele é tipo um Stream Deck Pedal? Não, não É aquele controlador da Elgato Tem uns botões Eu vou comprar um Você pode apertar pra começar a fazer uma live começar uma gravação soltar efeitos sonoros Isso, é isso que eu vou comprar Eu uso aquele pedal pra uma funcionalidade muito simples Caraca, quantas placas ele tem? Caraca, ele tem isso aqui são três placas do YouTube Quantos inscritos ele tem? Que maneiro Pô, irado eu quero só umazinha eu vou ficar feliz é de 100 mil Vamos escrever lá, galera bota aí, João O Stream Deck eu vou ter Ele manda um sinal de áudio no OBS que é o programa que eu uso pra gravar os meus vídeos numa linha de áudio separada O que significa que aconteceu alguma coisa relevante no game eu apertei o pedal eu sei aonde aconteceu essa coisa relevante Se eu tô gravando uma série eu aperto o pedal pra marcar onde eu morri ou onde tem uma cena legal pra eu fazer uma thumbnail então ele é extremamente útil como marcação de pontos importantes Ele tem um pedal pra marcar pontos importantes no vídeo não dá pra ele anotar com papel e caneta nas minhas gravações voltando sobre o soundbar eu tô curtindo muito a qualidade de áudio dele é excelente o áudio espacial dele é maravilhoso a única coisa que eu tive que fazer deixa eu voltar a cadeira pro lugar foi hoje trocar o cabo HDMI que faz o retorno de áudio o envio de áudio da TV pro soundbar esse soundbar da Sonos tem um bug que quando você coloca a TV no modo pass-through pra ela passar o sinal bruto de áudio de minuto em minuto o áudio corta por meio segundo um segundo o que ele tá falando o que tá acontecendo o que é isso o que é isso o que é isso 15 mil a cadeira que ele tá usando nossa não achei nada demais achei super fraca essa cadeira achei que beira até o brega nossa ainda bem que eu não gostei colocar um cabo HDMI ótico unidirecional daí o cabo HDMI ótico unidirecional manda o sinal de áudio da TV pro soundbar coloquei no máximo agora as luzes do trilho elas ficam muito fortes então tem que deixar bem baixinho se nota forte demais elas também podem mudar de posição então se eu vou gravar um vídeo por exemplo aqui eu posso mirar algumas luzes do trilho no meu rosto no meu cabelo pra fazer aquela iluminação de contorno consigo mexer na intensidade e na hora de gravar um vídeo com esse cenário eu trago também uma iluminação extra pra poder iluminar o meu rosto isso aqui foi um projeto da Marcia que é uma amiga nossa arquiteta que trabalha aqui no Canadá fenomenal então eu vou deixar as informações pra quem tiver interesse de fazer um projeto com ela na descrição além disso muito boa no trabalho e essa janela eu só não faço isso porque eu não moro no Canadá graças a Deus ele falou isso nesse momento agora no finalzinho do vídeo que eu já tava não sei se vocês deu pra perceber eu tava um pouco né tava realmente assim exaltada fiquei um pouco digamos assim consumida né pela indignação pela humilhação na verdade a dignidade ela foi ela foi diluindo derretendo durante esse vídeo mas foi maravilhoso tá foi muito boa essa experiência eu vou ficar aqui com essas lições que vocês me deram né acho que a gente aprendeu muito junto aqui queria que vocês pensassem hoje acabando por aqui tudo que vocês é gostaram aprenderam erraram acertaram falaram falaram e não falaram fizeram e não fizeram tudo que vocês vão levar pra casa pro dia pra semana pro mês e pro ano de vocês desse nosso primeiro papo lembrando que esse foi só o início do que vai acontecer ao longo de 2024 inteiro todo esse ano a gente vai conversar assim mais diretamente mais quente com muita leveza vendo vídeos que vocês podem sugerir pra mim que a gente obviamente já vai ter aqui assim que a live abrir e a gente já vai ter separado alguns conteúdos que eu gosto que vocês gostam que vocês vão sugerir ou que vocês vão no meio aqui da nossa conversa também mandar pra mim eu abro mas o importante é que tá começando só esse novo desafio e eu particularmente vocês já me conhecem eu amo esse friozinho na barriga e essa sensação mesmo de fazer uma coisa que eu nunca fiz e pegar o desafio e conhecer o desafio não sei se eu vou vencer o desafio mas só de conhecer já desmistifica e já vira uma coisa mais possível né então as lives e né acabamos de perder agora um cidadão mas não vai fazer falta então as lives vão começar a fazer parte do canal cada vez mais lá no youtube se inscreve e em breve o vídeo do meu setup que tudo isso foi gravado óbvio eu indo na loja comprando tirando as dúvidas e montando aqui em cá aqui na casa da minha mãe chegando aqui conversando com ela tudo isso foi gravado e vai virar um vídeo pra vocês lá no youtube tá janeiro já hein janeiro 31 de janeiro quarta-feira lá no canal tem vídeo toda quarta-feira às 7 da noite mas todo dia tem uma dose de entretenimento pra vocês e na quarta-feira dia 31 de janeiro às 19 horas eu vou botar no ar o vídeo do meu setup comprando e montando o meu primeiro setup beleza e a partir de fevereiro aqui na twitch lá no youtube estamos juntos com nossas lives e aí e aí e aí Amém.